Irmãos, essa daí é Yasmin Turbininha, a mãe da facção, Vitória Araquia! Eu fui de rolê no rato, já fumei a do veneno, já falei com o Zebrinha, que é o DJ do momento Eu fui de rolê no rato, já fumei a do veneno, já falei com o DJ Jonathan, que é o cara do momento Eu fui de rolê no rato, já fumei a do veneno, já falei com o DJ Bruno, que é o DJ do momento Foi, foi, várias lá no rato, chamar ele de marido Ô moleque, aqui tem sete setas por minuto Ô novinha, tô safada, fucão de tripino burro Tem uma marra de santinha, mas fode que nem uma vaca Gozei mais de cinco vezes, me deixou com a perna fraca Esfolou minha cabeça, mas deixei tua chota inchada Pediu pra deitar na cama, que as perna tava cansada Ô novinha, tu vai ganhar marretada Ô novinha, tu vai ganhar marretada Ficou com o DJ Zebrinha e já tá apaixonada Ficou com o DJ 2T e já tá apaixonada Ficou com o DJ Bruno e já tá apaixonada Ô novinha, tu vai ganhar marretada Ficou com o DJ Jonathan e já tá apaixonada Ô novinha, tu vai ganhar marretada Aí nós bosta, eles curta, eles copia, eles gosta Se a Globo não mostrou, e as Bidubininha mostra Eu fui de rolê no rato, já fumei a do veneno Já falei com o Zebrinha, que é o DJ do momento Foi, foi, várias lá no rato, chamar ele de marido Foi, várias lá no rato, chamar ele de marido Eu fui de rolê no rato, já fumei a do veneno Já falei com o DJ Jonathan, que é o cara do momento Foi, foi, várias lá no rato, chamar ele de marido Foi, várias lá no rato, chamar ele de marido Eu fui de rolê no rato, já fumei a do veneno Já falei com o 2D, que é o DJ do momento Foi, foi, várias lá no rato, chamar ele de marido Foi, várias lá no rato, chamar ele de marido Eu fui de rolê no rato, já fumei a do veneno Já falei com o DJ Bruno, que é o DJ do momento Foi variar lá no rato, chamar ele de marido Foi variar lá no rato, chamar ele de marido Pô moleque aqui tem sete setas por minuto Pô moleque aqui tem sete setas por minuto Ô novinha, tô safada, fubom de tripino, burro Ô novinha, tô safada, fubom de tripino, burro Tem uma marra de santinha, mas fode que nem uma vaca Gozei mais de cinco vezes, me deixou com a perna fraca Esfolou minha cabeça, mas deixei com a chota inchada Pediu pra deitar na cama, que as perna tava cansada Ô novinha, tu vai ganhar marretada Ô novinha, tu vai ganhar marretada Ficou com o DJ Zebrinha e já tá apaixonada Ficou com o DJ 2D e já tá apaixonada Ficou com o DJ Bruno e já tá apaixonada Ô novinha, tu vai ganhar marretada Ficou com o DJ Jonathan e já tá apaixonada Ô novinha, tu vai ganhar marretada Trabalho linda, esminturbininha da Mangueira Confere aí, sempre mijando na cara